E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais, 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 por quê? Mano, hoje eu tô aqui com a minha moto nova, a MT-09, a motoca mais louca da cabeça desse YouTube E hoje eu vou dar um rolê com ela aqui e vocês estão com muita dúvida Muita gente tá perguntando aí o que que eu tô achando dessa moto Mano, essa moto aqui é até um pouco difícil de responder o que que eu tô achando Mano, essa moto aqui, ela é muito louca, muito louca, tá ligado? Muita gente tá me perguntando o que que eu achei da MT E hoje eu quero falar um pouco aí com mais detalhes sobre o que que eu tô achando da moto O que que eu tô curtindo, o que que eu não tô gostando e tal Eu vou falar com bastante detalhe pra vocês aí, ó, o que que eu tô achando da moto Como tá sendo andar com ela, porque eu sei que tem muita gente com dúvida E eu também preciso repassar pra vocês essa experiência Bom, vamos pegar a motoca aqui, ó, vamos acelerar esse negócio Só lembrando de uma coisa Pra você que não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site Tá aqui, ó, no primeiro link da descrição Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil Beleza? Bom, vamos sair com essa moto aqui agora E vocês vão entender aí o jeito que tá sendo ter uma MT-09 O que que eu tô achando da MT-09? Bom, vamos lá E bom, galera, muita gente tá perguntando aí o que que eu tô achando da MT-09 E eu acho que esse vídeo aqui é pra responder essa pergunta Tudo que eu tô achando aí sobre a MT-09 Essa moto aqui, sensacional Que eu tô com ela Tem pouco tempo Não sei nem quanto tempo que faz Mas faz muito pouco mesmo, sabe? Essa moto que acho que tem o quê? 20 dias que eu tô com ela Por aí E, mano, o que que eu tô achando dela, velho? Tipo, essa... Por que... Pra começo de tudo Por que que eu comprei ela, será, né? É... Comprei a MT-09 porque eu tinha... Já tinha testado, né? Já tinha andado em uma antes E eu gostei bastante da pegada da moto, tá ligado? Ela é uma moto que, tipo, que é muito leve Ela é uma moto que... Tem um torque absurdo por ser 3 cilindros, né? Que eu já falei dessa diferença aí Essa diferença aí entre as 4 cilindros e a 3 cilindros A moto 3 cilindros Ela acaba tendo mais torque, tá ligado? Acaba puxando mais, sabe? E isso traz um conforto um pouco maior, né, mano? Se for ver E... Tipo, como a MT-09 É 850 cilindrada e 3 cilindros O torque dela é muito brutão, tá ligado? É muito brutão A minha aqui tá original ainda É... Já estiquei ela até cortar tudo É... Cortou em 224, tá ligado? Ou seja, o jeito que ela tá aqui Ela não passa de 224 Por quê? Porque ela é limitada Pra não passar 224 mesmo, tá ligado? Porque senão, nega... Tem... Tem... Tem nega que se mata Porque... Mano, é uma moto muito difícil de... De, tipo... De manter, assim, tá ligado? Na tocada Ainda mais se você mandar forte Tipo... Não é realmente qualquer um que se acostuma com ela Eu já tomei uns sustos aí com ela Eu quase caí, tá ligado? Com ela Quase caí mesmo Não tô zoando Tá ligado? É... Porque ela empina muito fácil Muito fácil Muito fácil Muito, 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 muito mesmo Tá ligado? Ela empina muito fácil Tipo assim, ó Eu tô em segunda aqui Vou reduzir primeiro Entendeu, galera? Então, tipo... Nós tá falando aí de uma moto, mano Que... É muito brutona Tá ligado? Ela é muito brutona Tipo, ela é agressivona, assim, entendeu? Se o cara não tomar cuidado Você rola, mano Você rola Você cai, tá ligado? Você cai fácil com ela E, tipo... O que mais que eu tô achando? Se ela gasta? Muita gente perguntou se ela gasta, tá ligado? Mano, tipo... Eu não acho que ela gasta tanto, tá ligado? Pelo naipe da motoca É uma moto 850 cilindrada, né, tio? Tipo, a minha aqui Ela tá de escape original, tá ligado? Porque eu tô meio que correndo aí De tomar multa, galera Então, tipo... Coloquei um escape original na minha Só que... É... Diz que quando você coloca escape salcando O negócio gasta demais Gasta demais E, realmente Minha XJ acho que faz uns 15 Mano, minha XJ é econômica, velho 15 km por litro Numa moto 600 É econômica E aqui eu acho que ela tá fazendo Mais ou menos nessa mesma faixa, mano Eu não vou mentir pra vocês, não Mas de escape original, né? Eu não sei o jeito que é o MT Solcando Deve beber Bom Um negócio que eu acho bem legal aqui Que eu acho que vocês devem saber também Já, né? Pra quem assiste É os modos de pilotagem Que a gente tem aqui, ó STD Daí você vê nesse botão aqui A naiMotor pode mudar Tanto pro modo A E tanto E tanto pro modo B Tá ligado? Solta o acelerador E troca o modo Não dá pra trocar enquanto acelera Enquanto acelera não dá Ainda mais se for no modo A O que que acontece? No modo A A moto fica mais pistola Tá ligado? A moto fica mais agressiva A moto tem mais torque A moto tem mais puxada No modo A Ó, pra vocês terem uma ideia Viu? Nessa retomada A moto tipo pegou 167 Tá ligado? Ela é muito bruta Muito bruta Ó Sorte que tipo assim Que não é que tem controle da moto Sorte que tipo Que eu tipo Já tô pegando as moralzinhas Pra segurar ela Tá ligado? Porque eu vou falar bem a verdade Mano É muito fácil Cair com ela É Nessa aqui ó De acelerar assim ó Já quase caiu umas 3 vezes Por quê? Porque você viu que eu acelerei A frente subiu com força Subiu pesado Tipo A frente não hesitou E segurar no chão E aí o que acontece Na hora que ela tá lá em cima O negócio já subiu com tanta força Que tipo Você praticamente tá quase virando pra trás Você tem que soltar a mão do acelerador É tudo ou nada Ou você solta a mão do acelerador Você vai cair Quase cair desse jeito com ela Mas Vivendo e aprendendo Tô aprendendo ainda Tá ligado? É... Até queria fazer um vídeo Com um amigo meu O Diego Faustino Ele tem uma CB1000 Mas tava pensando em Tirar um Um peguinha Tá ligado? Ir no autódromo Tirar um peguinha Só que eu ainda não tenho O toque Da moto pra fazer isso Mano Olha isso Vocês viram que eu soltei Porque a moto Saiu empinando Ela é absurdamente forte Tá ligado? Então Mano O que que eu tô achando Dessa moto? Tô achando essa moto Tipo Top demais Tá ligado? Que que é isso Meu Deus Me dê papai Papai do céu Me dê Ai neném Ai neném Olha aí Olha aí o negócio Empinando Vocês viram? Ó Olha isso Tá empinando Mano Eu vou colocar uma câmera Que mostra Tá ligado? A roda da frente E vocês vão entender melhor O jeito que funciona A MT Tá ligado? Daí vocês vão entender Por que que Por que que eu falo Que empina tanto Ela empina Mano Ela empina Tipo As vezes em coisinhas simples Ela vai empinar Por exemplo Numa saidinha assim Ó Você pega uma lombadinha Acelera o negócio Sai do chão Tá ligado? Sai do chão É bizarrão né mano Vocês acham que Ó Ó Empinou Já empinou Tá ligado? Empina Empina velho É sério Tipo Foi muito fácil pra cair Com isso aqui Muito fácil Você vai bobeando Vai bobeando Com isso aqui Então meu amigo Pra me tirar tipo Um espeguinha com ela Ainda com os outros Mas tem que aprender Tem que pegar a moral das motos Senão a gente se machuca E Deus me livre Eu caí com essa moto aqui Vocês tá ligado? Com esse tanto de inscritos aí Que nós temos Esse tanto de vídeo Que nós temos que postar No canal diariamente Que Que eu prometo Pra vocês postarem A promessa é dívida Vocês tá ligado? Então tem que postar Então Deus me livre Acontecer alguma coisa comigo A gente tem que tá Sempre tomando cuidado Sei que anda de moto De carro no trânsito Evitar correr Tá ligado? Quer dar uma esticadinha? Estica Mas estica em lugar Que não tem ninguém Que não tem cruzamento Tá ligado? Agora aqui Meu mano Aqui o negócio é louco Tá ligado? Aqui existe Tipo ao mesmo tempo Que tipo Lá Ao mesmo tempo Que tipo Você tá de boa Pode acontecer alguma coisa Tá ligado? Ó Estiquei a moto A moto pegou 70 70 Vai falar que essa moto Não é perigosa O bagulho pegar 70 Numa ruazinha dessa Pega 70 Se passa um Um gato na rua Fudeu Moeu Se passar um gato na rua Moeu Ó A polícia É da CB É meu CB é meu Não multa nada Aqui Aqui tá de escape original Escape original É todo nível Se é de XJ Fez XJ Leva multa Meu amigo Eu já tomei umas 4 multas De escape Pra XJ É É tenso XJ Gosta de uma multinha Olha Acelerei Fui reduzir Aqui eu não Bati a mão na embreagem Já tava em primeira A moto dá um tranco Pra cair é muito fácil Eu não tô zoando Galera Vocês estão sentindo Mano ali Dá um salve Um salve Um cortão Pra você MTzão MTzão Segura Não me arrependi Em nada De ter comprado essa moto E repito pra vocês Quando a gente chegar 7 milhões De inscritos 7 milhões Marca isso aí A gente vai trocar De moto Vou vender a MT E não vai pegar Uma moto mais louca Não vai Com 7 milhões De inscritos Então Tipo assim Você tem que estar inscrito No canal Pra você pegar E tá junto Nessa aí Né mano E se você já é inscrito Não esquece De dar aquela divulgada Aí no canal Pros seus amigos Manda o canal Pro amigo Pro primo Tá ligado Fala Ó mano Se inscreve aqui Pá Tá ligado Que a 7 milhões O negócio vai ficar louco Vai ficar louco Vocês vão ver Se o negócio não vai ficar louco Os 7 milhões Já tem logo Uma polícia Os rodão Cheio Que louco Quero ver De XJ Vou ficar bombando O acelerador Assim Pé de viatura Não bomba Nada E fio Sobre bomba Muta Na minha mão Não Esse que é o bom De andar de escape Original Tá ligado Galera Gente Tipo Anda suave Não dá problema Com polícia Tá ligado Tipo Vai de boa Agora só precisa achar Onde que era O bagulho Da transferência Da moto Tá ligado Que eu não lembro Agora eu não lembro Onde que era isso A MT Zona Chave Andando demais Chico O negócio anda muito E acho que eu tô por perto Aqui do negócio Da transferência da moto Vamos ver Só não vamos deixar a MT Empinar Porque tem uma viatura ali Atrás de nós Mas não importa a razão O motor já tá de escape Silencioso Só alegria Alegria é nada Quando o negócio Berra é mais gostoso Mas Então que vamos Escapão original O negócio Você vai de boa Eu tenho que encontrar ali E bom É isso aí Que eu tô achando Da moto Tá ligado Não sei Se vocês estão gostando Também Vou deixando Esse vídeo Por aqui Já tô chegando No lugar Que eu tô indo Muito obrigado Todo mundo Que tá acompanhando Deixar o like Que vocês fortalecem Demais E bom Vamos nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Vamos nessa É nóis Tchau 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 E Tchau Não sei Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri